Gente, vamos conhecer uma casa agora, dá uma olhada nessa garagem. Primeiro que a gente está pertíssimo da praia, estou falando de 150 metros. Aqui você vai colocar seis carros nessa garagem. Aqui ainda tem espaço se você quer lavar seu carro, pegar um domingo, colocar um cooler do lado. Olha que bacana. Aqui são quatro carros nessa área externa, tem mais dois aqui. O seu carro principal ainda fica aqui guardadinho, todo reservado. A gente está em uma casa que está no meio do terreno, isolada, então recebe sol em todos os lados. Sendo que na parte do fundo a gente tem uma área gourmet. Vamos lá conhecer. Sala em L, muito espaçosa. Olha que bacana essa configuração. Então a gente vem aqui, entrada, sala de estar. Sala de jantar, olha como é extensa. O painel legal ali. Cabe uma TV de 50, 70 polegadas. Aqui é acesso para os quartos. Aqui cozinha. Dá uma olhada como é grande. Então sala. Cozinha bem arejada, bem ampla. A gente está falando de um pé direito bem alto, tá bom? Não tem nada, nenhum detalhe para fazer. É vir e morar. E aqui é o acesso social. Então a gente tem um banheiro. E os três dormitórios, sendo que um deles é suíte. Primeiro dormitório. O segundo que já dá aqui para a lateral. E a gente já está no fundo da casa. E a suíte. Recebendo sol da tarde. A casa é muito arejada. Por ela ser isolada no meio do terreno, você recebe aqui muito vento, sol em todos os lados. Não tem problema de umidade, de cheiro, de mofo. Sendo que todas as janelas já são novas, todas em vidro. A estética da casa é muito bonita. Vamos lá para a parte do fundo. Aqui tem área gourmet. Muito legalzinha também. Corredor. Agora pense. Um sabadão com a família. Ali, olha, é um quartinho, tá bom? A gente tem banheiro e um quartinho, que aqui está usado para dispensa. Mas ainda dá para, quando vir gente morar, ficar aqui no canto. Área gourmet, geladeira, fogão, espaço ali para... Espaço aqui para pia. Churrasqueira, carvão. Dá uma olhada aqui bacana. Área de lavanderia. Se você está em um dia de chuva, mesmo assim você quer fazer alguma coisa, você fecha aqui, fica protegido, fecha esse todo, fica protegido ainda da chuva. Se tiver muito calor, você abaixa um pouquinho, protege do sol. Olha o que eu falei, a casa está circundada aqui por corredores, tá? Pense se não compensa, você que quer morar perto da praia, em uma casa, precisa de três dormitórios e espaço. Uma casa fácil de organizar, se não compensa, vim conhecer. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.